Ed, recebe perto ali, tem a Carolyn, preferiu o levantamento, toca de cabeça! Goleira, tava indo pegar o cruzamento, simplesmente se fudeu, não tem jeito. Aí eu te falo, tá ligado? Será que é difícil pro Edmar cruzar uma bola dessa na cabeça de um Raniel? É impossível? É impossível não? É né? Tá bom.